Então vamos lá gente, vamos dar prosseguimento. A correção dos exercícios sobre urbanização geral, vamos fazer a número 1 e vamos fazer a número 12, que ambas as questões referem-se a uma temática que nós trabalhamos na semana passada, na parte de vídeo, eu fiz um esquema ali para vocês para ver se facilita o entendimento que tem a ver com a questão do ciclo hidrológico em áreas antrópicas, em áreas urbanas, em áreas que sofreram um processo de forte modificação pela ação do homem para atender as suas necessidades, que quase sempre, infelizmente, isso gera impactos, isso gera desequilíbrios. Então nós temos interesses econômicos que vão se sobrepondo sobre os interesses sociais e ambientais e agravando problemáticas socioeconômicas e socioambientais. Questão da Fundação Getúlio Vargas, a questão da Fundação Getúlio Vargas está aqui, em costa, a água da chuva, ao atingir a superfície do terreno, pode infiltrar no solo ou escoar superficialmente até atingir o vale, a região entre elevações. Vamos começar a brincar aqui. Reparem que a questão fala sobre encosta. A questão está falando sobre encosta. Segundo, está falando sobre precipitações. Então a gente está falando sobre características naturais. Está falando sobre a superfície do terreno. Então, a superfície do terreno é encostas. Então nós já temos a lógica da gravidade intensificando o processo erosivo. E a questão fala sobre infiltrar e escoar até atingir a região do vale. Então vamos lá. Essa primeira imagem está mostrando uma área natural. O que a gente pode perceber nessa área natural? Nós temos a cobertura, nós temos a vegetação, nós temos a cobertura natural. Reparem que até mesmo a pluviometria está muito intensa. Como a gente pode perceber, a gente está tendo uma relação muito forte aqui das chuvas, caindo. Essa vegetação tem várias funções. Entre elas, a água da chuva vai tocar inicialmente nessa vegetação, vai diminuir a agressividade que ela chega ao solo. Com isso, diminui o processo erosivo. As raízes e toda a estrutura vão ter como funções também agregar solo, garantir um processo de estabilidade. Uma parcela dessa água nem no solo vai atingir. Ela vai ficar retida nas folhas e dali mesmo ela vai evaporar. Ali mesmo ela vai evaporar. E a gente vai perceber que vai, ao longo desse processo, à medida que essa água vai lentamente escoando, ela vai infiltrando. Então diminui o volume de escoamento, diminui a velocidade desse escoamento e aumenta a infiltração. Então nós temos algumas características, como por exemplo, o aumento dos reservatórios hídricos, dos lençóis freáticos, por exemplo. Então aqui, o aumento dos reservatórios. Vou botar aqui, abreviado, o aumento desses reservatórios. Repare como a gente tem aqui setinhas bem significativas de infiltração. Então, nessa imagem, o que nós temos? Nós temos infiltração, nós temos escoamento. O que que a gente pode perceber? Que nós temos maior infiltração, menor escoamento. Tá legal? E, consequentemente, nós temos menor erosão. Tudo bem? Nós temos menor erosão. E, ao mesmo tempo, o que que a gente pode perceber também? Que a gente tem outras problemáticas minimizadas, como, por exemplo, maior reservatórios hídricos, como a gente pode perceber. Tá bom? Então nós temos aqui, maior reservatórios hídricos subterrâneos. É o que a gente pode perceber. Vou pegar aqui, vou falar só uma observação. Vocês sabem que eu gosto de aproveitar a questão sempre para aprofundar os estudos. A presença de vegetação também serve para o equilíbrio térmico. Ao mesmo tempo que garante o equilíbrio térmico, garante a própria lógica da biodiversidade, também favorece o maior volume de chuvas a partir da evapotranspiração. Tá bom? A questão não chamava atenção para isso, mas é sempre bom a gente lembrar. Nessa segunda imagem, vamos chamar aqui de segunda imagem, o que a gente pode perceber? Nós já temos um solo desnudo, um solo exposto, uma estrutura, uma superfície exposta. O que vai acontecer? Essa chuva vai bater de forma direta sobre essa região. Com isso, a gente vai perceber que vai gerar uma maior compactação desse solo. Então o que isso aqui vai rolar aqui? Vai gerar um processo de maior erosão. Vai aumentar a erosão, como a gente pode perceber. A movimentação de sedimentos variados vai aumentar a erosão. O volume de movimentação de sedimentos, principalmente uma erosão laminar, que é uma erosão superficial. Inclusive, movimentando nutrientes. Lembre-se, aproveitando a questão, para a gente falar um pouquinho sobre a agricultura, lembra-se que em áreas de topografia como esta, utiliza-se algumas técnicas que visam minimizar o processo erosivo. Sobretudo, a construção de terraços, de degraus, ou seja, a técnica de terraceamento, somado à técnica de plantio em curvas de nível, para minimizar o processo erosivo. Ao mesmo tempo, o que você está percebendo aqui? Que nós temos uma maior movimentação, um maior escoamento, em detrimento de uma menor infiltração. Está legal? Então, você vai entender que esse processo vai ser mais intensificado, o processo de escoamento, diminuir a infiltração, e ao mesmo tempo, aumenta o processo erosivo. Nessa imagem 3, como a gente vai chamá-la aqui de 3, vamos chamar aqui de 1, de 2 e de 3. Só para facilitar a identificação. Aqui a gente já tem, além de uma estrutura que foi desmatada, a cobertura natural foi desmatada, a gente consegue perceber a presença antrópica. A presença de construções, de prédios, de concreto, de asfalto, ou seja, somando ao processo de desmatamento, nós temos a lógica de impermeabilização do solo. Superfícies impermeabilizadas vão minimizar, até mesmo anular o processo de infiltração. Repare como a setinha do escoamento aqui está muito intensa. Repare que você não tem setinha de infiltração sendo representada. Então, você vai ter toda aquela lógica de minimizar o processo de infiltração. Isso vai trazer problemas seríssimos em termos de armazenagem de água. Então, quando a gente fala sobre secas em grandes territórios, em grandes cidades, em grandes núcleos urbanos, como aconteceu alguns anos atrás em São Paulo, em regiões do Sudeste, o que a gente pode perceber? Que o problema das chuvas, os problemas hídricos de abastecimento, não se refere apenas às estiagens. Não se refere apenas a uma irregularidade pluviométrica, mas também a um desmatamento, também a uma impermeabilização do solo. Há problemáticas que podem estar distantes dos grandes centros urbanos, onde você tem menor infiltração, onde você tem desmatamento e menor evaporação, onde o ciclo hidrológico da chuva fica desequilibrado. Isso vai trazer redução dos reservatórios e, consequentemente, necessidade de racionamento dos recursos hídricos. Infelizmente, os bairros mais periféricos, mais afastados, a população mais pobre que sofre mais. Olha o Rio de Janeiro nesse ano. Uma pandemia crescendo, avançando, intensificando a sua capacidade de destruição e uma parcela significativa de bairros pobres no Rio de Janeiro sem água. Ou seja, como que essa população pobre iria minimizar as suas perdas, os seus prejuízos, as suas mortes, dentro de um cenário que nem água ela tinha nas suas casas. Tá bom? Então, a gente precisa entender isso também. Aquele esquema que eu fiz, fala justamente sobre isso. Espero que ele tenha ficado claro, que ele tenha auxiliado vocês aí. Voltando para a questão. Explique, verbo de comando, explicar o que pode ser feito para minimizar os possíveis impactos das alterações do ciclo hidrológico nas áreas urbanas. A questão mostra o problema. Se o grande problema tem a ver com uma região antropizada, com a presença de concreto, de asfalto, de superfícies que vão impermeabilizar o solo, diminuir a infiltração, aumentar o escoamento. Aqui, por exemplo, essa água vai ser levada para a região do vale. Isso aqui vai ter um volume muito grande que vai ser levado para dentro do rio. Possivelmente, isso aqui vai gerar enchentes, isso vai gerar inundações. Ao mesmo tempo, todo o lixo e esgoto vai ser levado para essa região, aumentando ainda mais as problemáticas socioambientais, levando à possibilidade de contaminação, de doenças serem difundidas. Então, a gente pode entender essas problemáticas. O que a gente pode fazer para minimizar isso? Aumentar as áreas de cobertura verde, criar mecanismos para facilitar o processo de infiltração. Vocês já devem ter visto que dentro dessas obras, dentro dessas propostas de melhorias urbanas, a gente vai falar bastante sobre telhados verdes, telhados verticais ou jardins verticais. A gente vai falar sobre isso, hortas urbanas, as vantagens sobre isso. Mas, aqui, vocês podem perceber que existem formas de você apresentar intercalado as áreas de concreto, como, por exemplo, estacionamentos, estruturas que permitam, de fato, que aumente a infiltração, ou seja, aumente as áreas verdes, as áreas de terra, de solo, que favoreçam isso. Tem aqueles tijolinhos, que eles são furados, então, eles não são contínuos, que ali você tem intercalando grama, intercalando vegetação, para que a água favoreça o escoamento. Então, a lógica é essa. Esperava-se que você falasse que era preciso diminuir concreto e asfalto e aumentar em áreas verdes, áreas de escoamento. Então, você pode, assim, ter um leque de opções para poder responder a questão. Tá bom? Gente, alguma dúvida sobre essa questão? Sobre a questão número 1? Não? Então, vamos lá. Vamos lá, então. Vamos partir aqui para a questão número 12. Vamos avançar um pouquinho. A questão número 12 fala justamente sobre isso. A força fala também sobre essa temática. Espero que fique claro para vocês. Nós temos aqui um gráfico, que aqui está falando sobre tempo, no X e no Y, está falando sobre as precipitações, as formas de precipitações em milímetros. Geralmente, são dados em milímetros cúbicos. Aqui, o que a gente pode perceber? A vazão em uma área, em áreas urbanizadas, e a vazão em áreas não urbanizadas. Beleza? O que acontece? Em áreas não urbanizadas, você tem, não urbanizadas, maior infiltração, menor escoamento. Em áreas urbanizadas, além de você ter um processo de retirada e cobertura natural, você tem a presença de concreto, de asfalto, de impermeabilização, o que você vai ter? Você vai ter uma menor infiltração e um maior escoamento superficial. Tá legal? Beleza? Consequentemente, o que a gente pode perceber? Que a vazão vai estar diretamente ligada. Certo? A gente vai ter o tempo de vazão. Então, olha só. Você numa área, em áreas urbanizadas, o escoamento vai ser muito mais intenso, muito mais rápido. Tá legal? Isso gerando transtornos bem significativos. Tá bom? Nem vamos entrar em decorrência aqui sobre como isso altera o volume de chuvas. Tá bom? Vamos lá, vamos para a questão. A dinâmica hidrológica expressa no gráfico demonstra que o processo de urbanização promove o quê? Então, você vai olhar para cá. O que promove? Isso aqui. Tudo bem? Você aumenta o escoamento, você diminui a infiltração, você aumenta a velocidade de escoamento dessa água. Tá legal? Isso vai ser levado para o rio, aumentando o problema de enchentes. Tá legal? Então, vamos lá. O que vocês marcaram de gabarito aí nessa questão, gente? Na questão número 12. O que vocês marcarem de gabarito? Letra E. Letra E. Outra possibilidade. Mas olha aqui. Vamos analisar aqui. Olha. Redução do volume dos rios. Se você diminui a infiltração, você também diminui os lençóis freáticos. Tá legal? Então, isso pode trazer transtornos. Lembre-se que os rios são afloramentos dos lençóis freáticos. Só que, por outro lado, se você aumenta o escoamento, o que você vai levar? Você vai aumentar o volume de água que vai ser levado para a região de vale de um rio. Então, você vai gerar, inclusive, processos de enchentes. Tá legal? Segundo, expansão do lençóis freáticos? Não. Você vai diminuir a infiltração. Você vai diminuir a infiltração. Consequentemente, você vai reduzir o volume de recursos hídricos subterrâneos. Aí, você vai relacionar essa questão a problemas de abastecimento. Você vai reduzir os recursos hídricos. Senão, você vai ter uma redução dos recursos hídricos subterrâneos. Tá legal? Isso vai gerar problemas. Isso vai gerar problemas. Problemáticas, variadas, de abastecimento. Tá bom? Muitas questões fazem essa relação. Problemas de abastecimento. Tá? Problemas de abastecimento. Diminuição dos índices de chuva? Sim. Porque, na verdade, você vai ter menor presença verde, menor evapotranspiração. Então, você vai ter menor presença de chuva e sim. Isso também vai estar relacionado a problemas de abastecimento. Tá? Isso é de fato. O problema é o seguinte. Por que não pode ser a C, galera? Por que não pode ser a C? Por que a C tá errada? Tô esperando. Olha pra Titi. Expresa no gráfico. O gráfico não tá falando sobre isso. Também não tá falando, olha pra cá, sobre a retração do nível dos reservatórios. E tá aqui, ó. Tem relação com a B, né? Certo? A B tá errada. Mas se tivesse aqui, ó, retração do lençol freático, retração do nível dos reservatórios. Então, beleza. Então, a D tá certa. Retração dos níveis de reservatório. Mas, embora ela esteja certa, ela não pode ser apresentada como gabarito por causa disso aqui, ó. Não é isso que tá sendo expresso no gráfico, tá? Beleza? Então, nós temos aqui, ó. Ampliação do escoamento superficial. Então, como a gente pode perceber, tá aqui. Aumento do escoamento. De novo, de novo, você vai relacionar isso aqui, a questão poderia estar pedindo, relacionar isso às enchentes. Tá? Relacionado isso aqui às enchentes. E essas enchentes, eu preciso que vocês entendam, porque elas vão trazer problemas, né? Sócio-econômicos e sócio-ambientais. Tá bom? A gente vai perceber isso. Problemas sociais, problemas econômicos, problemas ambientais. Então, problemas sociais, entre elas, mortes. Tudo bem? Perda de vida. Tá? Problemas econômicos. Problemas econômicos. Então, aqui a gente tá falando de perdas materiais e humanas. Tá? Perdas humanas. Vou botar aqui, ó. Perdas humanas. e materiais. E materiais. A questão poderia estar falando sobre isso. Tá? E também, né? As problemáticas ambientais envolvidas. Tá? As problemáticas ambientais envolvidas. Como, por exemplo, né? A propagação de doenças, né? Podem ser colocadas aqui em problemáticas socioambientais. Tudo bem? Gente, alguma dúvida? Não? Então, beleza. Tchau.